Na faixa de Gaza, some bomba, na guerra é tudo ou nada Agora mudou o bagulho Na minha casa tu senta na pica e tu dá uma rebolada Pra poder me conquistar, depois dá uma mamada Tu senta com força em cima do caralho Representa de noite, te como em pé, te como deitada Tu é menina de 14, ô mulher vou te comer Tua buceta me conquista, eu sei quando tu tá com tesão Porque o teu cozinho pisca, o papo é reto, vê se se liga Empina essa bunda, eu bato na tua cara e te chamo de vagabundo Eu planto a semente dentro de você, a recompensa vem logo após Lá para os seus 20 anos, tu dá o cozinho pra nós Eu tô certo, eu tô de eco, se liga aí novinha A semente que eu falo é a semente da putaria Não vou te fazer neném, só vou botar a cabeça Vá no sofá, vá no colchão, até em cima da mesa Quantas vezes eu consegui te levar até o céu E tu sentiu gostinho da minha piroca de mel Por isso eu vou gozar, por isso eu vou gozar sim Chupo o teu grelho e rasgo o teu cozinho Tá com tesão pelo meu neguinho Balançar no teu cu e é bem devagarinho Tu tá, tu tá, tu tá aqui Porque tem um razão É que eu te vou matar em cima do fogão Tá com tesão pelo meu neguinho Balançar no teu cu e é bem devagarinho Tu tá que tá em caralho Na minha casa, tu senta na pica e tu dá uma rebolada Pra poder me conquistar Depois dá uma mamada, tu senta com força em cima do caralho Bebê senta de noite, como em pé, te como deitada Tu é menina de catorce Ô mulher, vou te comer Tua buceta me conquista Eu sei quando tu tá com tesão Porque o teu cozinho pista O papo é reto, vê se se liga Empina essa bunda Eu bato na tua cara e te chamo de vagabundo Eu planto a semente dentro de você A recompensa vem logo após Lavar os seus vinte anos Tu dá um cozinho pra nós Eu tô certo, eu tô de eco Se liga aí novinha A semente que eu falo é a semente da putaria Não vou te fazer neném Só vou botar a cabeça Vá no sofá, vá no colchão Até em cima da mesa Quantas vezes eu consegui Te levar até o céu E tu senti o gostinho da minha tiroca de mel Por isso eu vou gozar Por isso eu vou gozar sim Chupo o teu grelho e rasgo o teu cozinho Tá com tesão, pelo meu neguinho Balança no teu cu E é bem devagar E tu dá, tu dá, tu dá sim Porque tem um rabão Quer que eu te comatei Em cima do pulgão Só com tesão, pelo meu neguinho Balança no teu cu E é bem devagarinho DJ Nelson E eu...